A mulher que prefere não se identificar é uma das três internas que conseguiram fugir do centro de internação para dependentes químicos e alcoólatras. Ela pulou um muro de cerca de 4 metros e machucou um dos pés. A ex-interna contou porque fugiu do lugar onde estava há 17 dias. O álcool e a droga é uma doença, então ela tem que ser tratada de acordo com a necessidade. Lá não tinha médico, a enfermeira de lá quase não olhava na cara da gente. A gente pedia as coisas, às vezes um remédio, esse remédio não vinha. Teve uma senhora lá que passou mal, a dona Marina, ela quase morreu. Lá eles não levaram para o hospital. Nós estivemos dentro do centro de reabilitação que fica no Jardim Guanabara, em Goiânia, e cobra mil reais por mês por cada interna. Uma voluntária nos acompanhou até os quartos e áreas comuns. Uma das internas nos abordou para reclamar de algumas punições sofridas na casa. Essa pressão de ter que fazer tudo, senão você fica sem ligação. Por exemplo, eu tenho uma cirurgia aqui nesse museu, e não poderia fazer alguns serviços domésticos, que eu nunca nem fiz na minha casa, e é que eu estava tendo o que fazer, porque se eu não fizesse, eu ficaria sem ligação com a minha família. Mas esse tipo de punição, tirar o cigarro, tirar o telefone, você acha que é prejudicial para quem está aqui? Mas é claro, as meninas que é doida por cigarro, como é que vai ficar sem cigarro? Elas ficam loucas, eu não fumo, mas ficar sem ligação, como é que eu vou ficar sem falar com a minha família? A gente está aqui com uma voluntária, que já foi interna da casa, prefere não se identificar, e vai falar para a gente como que é a rotina aqui dentro do centro de internação. De fato, existe tortura, existe maus-tratos, vocês são obrigadas aí, as internas, a realizar tarefas, e se não desempenhar, serão punidas? Isso existe? Não, nunca existiu. Como que é o dia a dia aqui dentro? Elas acordam às sete, aí fumam, aí tem a refeição, café da manhã, e aí tem a labor, né, de limpar tudo, aí elas fumam, vão para a aula terapêutica, aí tem o almoço, aí elas descansam, aí a parte da tarde tem aula novamente, e depois eu lanche, banho, aí é lazer, fica à vontade, aí tem a janta, aí tem o horário espiritual, todo dia tem o horário espiritual, só no final de semana que é lazer delas, é piscina, é dia de beleza, elas fazem o que elas quiserem. Nunca teve nenhum episódio de agressão? Nunca, porque a gente não trabalha com isso. Depois da denúncia de uma das internas, a polícia civil e a vigilância sanitária estiveram na casa, que segundo a investigação, atende sem o alvará de funcionamento. Todos os ambientes foram vistoriados e vários depoimentos informais colhidos. A vigilância sanitária deu prazo para que o centro de internação retire todas as mulheres até o próximo domingo. Muitas já deixaram o local. A casa que antes tinha 52 internas, agora está com cerca de 20. Wagner veio buscar a esposa. Ele conta que ela não queria deixar o lugar. Não, nunca reclamou não, não acredito não. Confia na clínica? Confio. Para a polícia, não há dúvidas de que os administradores da casa colocaram em risco a integridade física e psicológica das mulheres internadas para tratar o vício. Os quartos muito apertados, o forro muito baixo, poucas janelas, uma porta só de acesso, ou seja, elas entravam, era trancada essa porta, certo? Elas não podiam sair em determinado momento da noite, quando elas já se recolhiam. Se pegasse fogo ali, nenhuma teria sobrevivido. Para a delegada, as restrições, como corte de ligações para a família, acesso a cigarro e até comida, caso não trabalhassem, também não são aceitas. A polícia ainda investiga a cobrança no valor de R$ 150,00 para transportar as pacientes para tomar a vacina contra a Covid-19. Muitas não foram vacinadas, algumas tomaram só a primeira dose. Falei, mas por que? Por que vocês não foram vacinados? Não, doutora, porque o traslado, para elas levarem a gente lá, a família tem que depositar R$ 150,00. A enfermeira e responsável técnica da casa, que prefere não mostrar o rosto, nega as acusações. Desde quando começou a vacinação, eu entrei em contato com todas as famílias e a gente pediu contribuição para poder levá-las até o posto de saúde. Porque aqui a gente não tem o motorista e a gente levava elas de Uber. Então não tem como a gente arcar com esse combustível. Então tiveram sim meninas que vacinaram. Até amanhã desta sexta-feira, oito internos tinham prestado depoimento no décimo distrito policial. A polícia ainda vai intimar outras pacientes, voluntárias, funcionárias e a dona do lugar. O inquérito tem prazo de 30 dias para ser concluído. Nós estamos apurando o crime de tortura, de trabalho análogo a escravo, cárcere privado, dentre outros também relacionados até à pandemia, nessa privação que houve da vacinação delas. Nós estamos apurando o crime de tortura, com o crime de tortura, com o crime de tortura, com o crime de tortura.